Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, novo método que você está vendendo O RH8, que é um carro gratuito, solo rapaziada É exatamente isso Trouxe uma versão agora galera, algumas horas atrás, beleza? E agora vou estar trazendo essa versão solo Eu não falo que é uma versão que é fácil, tá bom galera? Ela sim, ela é fácil de fazer, porém existe um time Se você não fizer o time exato Você vai acontecer o que galera? Que você acabe vendendo o carro sem fazer o glitch Aí você não vai ganhar nada Ok? Porque o glitch funciona como? É um veículo que você vende gratuito Você compra gratuito E vende ele por 904 mil ao máximo ali, tá bom galera? Enfim, vamos lá É o seguinte, pra fazer esse glitch aqui galera A gente vai precisar estar numa sessão pública, tá bom? Eu entrei numa sessão aleatória aqui E aí eu vou fazer o glitch com vocês aqui agora, beleza? Então como que funciona? A gente vai precisar ter a arena, beleza? Eu tenho aqui a arena A gente vai precisar ter o mecânico da BN aqui E a oficina aqui na arena, tá? Então vamos vir aqui em arena Eu vou mostrar pra vocês, tá? Renovar a oficina Então vocês vai precisar ter a oficina, ok? E vai precisar vir aqui em mecânico, tá bom galera? Aqui ó, mecânico Eu não tenho como mostrar porque eu já tenho Os três mecânicos que aparecem aqui Quando você clica aqui em mecânico Aparecem três mecânicos Então já compra logo os três Mas se você não tiver dinheiro Compra só o mecânico da BN É ele que você vai precisar, ok? E vamos precisar desse carro gratuito aqui Que é o RH8, tá bom? Se você tiver a sua Social Club feita na sua conta O RH8 vai estar gratuito Que é esse carro aqui É o Elish RH8 Beleza? Então vamos lá O método é assim galera Ele é fácil de você entender Porém pra fazê-lo Existe uma habilidade, tá? E eu vou tentar explicar pra vocês Da melhor forma Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou entrar no carro Vou dar setinha pra direita Pra acessar aqui A oficina Da nossa Arena War Beleza? É... Então é o seguinte Galera Como que é a parada aqui? Vou tentar explicar pra vocês A gente vai vir em cima de vender o veículo aqui Tá bom galera? O que vocês vão fazer? Eu vou fazer Eu vou dar um exemplo aqui Eu vou segurar o meu botão Eu tô fazendo no Xbox Mas no PS4 é do mesmo jeito, tá? Da mesma forma No PS4 você vai segurar o botão Options Aqui no Xbox a gente segura o botão Start Mas é as mesmas funções, tá? O que é que acontece? Eu tô segurando aqui, ó O meu botão Start Eu vou soltar o Start E vou clicar ali, né? No caso ali Eu só vou dar um exemplo Só pra vocês escutarem o barulho Olha o que tem que acontecer, galera Ó Vou soltar Vou clicar Com um A Ou um X No PS4 E vou soltar o Start na sequência É bem rápido, ok? Vamos lá Vocês escutaram, galera? Um cliquezinho? Tem que ouvir esse cliquezinho Ok? Então qual é o momento Que a gente vai fazer isso? Então eu vou voltar aqui Tá bom? Agora eu vou clicar em vender Vou clicar de novo Em vender o veículo E agora? Tem certeza que deseja Vender esse veículo? Pronto Agora a gente segura o Start E agora a gente vai fazer o esquema Se vocês errar aqui E for muito devagar Vai vender o veículo Vocês não vão ganhar nada E se vocês fizer certo E aparecer Vocês escutarem o clique E aparecer o menu De pause Vocês vão conseguir ganhar 900 mil Ok? Então vamos lá Então ele é um pouco arriscado Porque como que é? Se você... Aqui é uma venda de carro Você vai ganhar os 900 mil Mas é como se você estivesse vendendo um veículo Então se você errar várias vezes Vai contar um veículo Dois, três e assim Tipo assim Você tem... Você pode vender cinco veículos por dia Se você errar três E conseguir duas Já bateu o limite do seu dia Então só Depois de 30 horas No horário da vida real Ok galera? Então vamos lá Eu vou fazer aqui Pra vocês verem Eu tô segurando o Start E aqui agora tem que ser O time certo Beleza? Então vamos lá Ó Eu escutei o clique galera Consegui Beleza? Eu fiz no time certo E agora já vem a outra Outro requisito A gente vai vir em GTA Online Vai vir em jogadores Eu tô numa sessão pública Como eu falei pra vocês E a gente vai ter que achar Um jogador que esteja na sessão Aí num serviço No lobby Ok? Então você vai vindo aqui Ó Não apareceu entrar no jogo Esse não serve Ó Também não Também não Tá? E aqui tem um jogador Então essa é a opção aqui Juntar seu jogo Beleza? Eu vou clicar aqui Tá? E tem aqui Eu tô na tela de alerta E agora a gente tem que esperar Assim Esse jogador Ele tá na sessão Num bom serviço Então a gente tem que esperar Ele sair desse serviço Então normalmente ali galera De 5 a 10 minutos Ele vai sair desse serviço Porque a gente vai confirmar Essa tela de alerta aqui E tem que dar like Incapaz Que esse jogador Não existe mais Ele saiu Tem que vir uma segunda tela de alerta A gente vai subir pra nuvem E vai voltar Ok? A gente tem que esperar Esse time aqui Esse tempo aqui acontecer Essa é a única maneira Tá? De você Tá fazendo esse método solo Beleza? Então eu vou Deixar passar aqui Uns 10 minutinhos 5, 7, 10 minutinhos Tá? E aí eu já volto com vocês Beleza? Então bora lá Beleza pessoal Então já passou o tempo Aqui tá certo? E eu vou fazer o que? Eu vou dar dois cliquinhos Rapidinho Tá bom? Rapidinho Dois cliquinhos Bem rápido Um, dois Tá bom galera? Olha lá Deu incapaz Beleza Deu certo aqui Que ele não tá né? Vamos ver se vai dar certo O resto do processo aí Tá bom? Agora eu vou confirmar Beleza? Eu vou aparecer nas nuvens Provavelmente a gente vai aparecer Lá na vaga do carro Aqui ó Aparecemos dentro do carro Já é um bom sinal também Beleza? Enfim Agora a gente aperta a seta Pra direita E agora vamos fazer o processo aí De fazer Vender esse carro Que é gratuito Né? Se você for vender Você não ganha nada E você paga por ele Também nada né? Você não paga nada por ele Você obtém ele de graça Tá? Então vamos clicar aqui ó Melhorias da Benny Tem certeza? Aqui ó Pum clicou mais uma vez E fica em cima de Tem certeza que deseja Modificar para o LG Retro Personalizado? Você aguarda aí 5 segundos Vamos lá 1 2 3 4 5 Volta 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 E clica aqui pra sair da oficina Galera Deu a tela preta Vai dar certo Ó o dinheiro lá em cima ó 858.800 Molecada Por um carro Gratuito galera Então Essa é a forma solo Que tá tendo Beleza? Não tem outra forma solo Que tá tendo Então Eu ganhei aqui Quase 900 mil Pra algum de vocês O veículo vai tá valendo aí 904 mil Tá bom? Então é aquele time Passa direito Segura start Cliquem E solta start Bem rápido Pra Aí vocês tem que escutar o clique Lembra É o mesmo time Daquele serviço Do Gerald Que a gente tava fazendo muito Nos glitch aí Segura start Clica lá no convite Solta Pá Você tem que Ouvir o clique Do convite lá do serviço E ao mesmo tempo Em menu de pause É a mesma coisa Se você já tem habilidade Daquele tipo de glitch Você vai ter habilidade De faturar essa grana Solo Então arrebenta No botão de like Espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixa o like agora Viu o vídeo todo Deixa o like Deixa o like agora Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas por Querida Criança